E aí galera, beleza? Aqui é o Speed. Vou fazer um vídeozinho aqui rapidão. Diferente ao comentário que eu vi do Gustavo esses dias, eu acho pertinente fazer um vídeo sobre isso também. Ele falou uma forma muito interessante de você melhorar a sua defesa e seu reflexo através de exercícios. Que exercício seria esse? A melhor forma de a gente melhorar algo é fazendo exercícios. Seja na escola, para quem estuda, seja no trabalho, fazer uma função. No Mortal Kombat é a mesma coisa. Um exercício muito interessante que ele passou, ele usou poucas vezes, eu usei muito. Mas o pouco que ele usou, ele já deu uma alavancada no jogo dele para quem lembra. Que é defender no reflexo. Você ir para cima, você vê que ele vai atacar, você puxa a defesa. No começo você vai tomar muito golpe. Ainda mais você consegue quente, consegue frio. Estou totalmente solto. Quando eu chego perto, que eu vejo que ele vai me atacar, eu puxo a defesa. Lógico que a máquina rouba um pouquinho. Então nem sempre você vai conseguir. Por exemplo, estou segurando para trás e ela está me agarrando. Olha lá. A meia distância. Consegui defender um arpão. Só lembrando, aqui eu estou no console, tá? Só que eu queria mostrar mesmo, isso daqui é muito interessante. Que nem ele falou, no começo vocês vão ficar com raiva, vocês não vão conseguir defender as coisas. Por exemplo, aqui está o ninja, ele teleporta, ele ataca, solta arpão, é muito bom também. Mas existem outros, você pode fazer isso com vários. Aqui eu coloquei no nível mais difícil, né? E estou... No caso eu estou... Na torre 3. Na penúltima torre, no caso, né? Então, só que o que eu queria mostrar é o seguinte. É um passo, né? Além disso, que é você... É... Por exemplo... Contra-atacar. Vou mostrar como é que eu contra-ataco. Lógico que primeiro você tem que dominar bem isso aqui, ó. Pera aí. Deixa o escorpio desgrudar do escorpio. Para afastar ele. E outra coisa interessante, vocês podem colocar sangue recover, né? Para o sangue voltar. Vamos ver. Fica vendo. É assim que eu... Eu não estou jogando, eu estou treinando apenas contra-ataque. Vai vendo. Repara bem. Como eu falei, a máquina rouba um pouquinho. Não é igual uma pessoa, né? Máquina, digamos, perfeita demais. Mas isso vai ajudar. Não tem jeito, galera. Acaba ajudando. Eu vou me concentrar aqui. Vocês vão ver como é que eu faço. Vamos lá. Chega o escorpio para me matar. Agora eu vou fazer para valer. Os contra-ataques. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Vamos lá. Vai vendo. Vai vendo. Se a máquina começar a te agarrar, não liga, ela rouba Mesmo você segurando para trás, ela vai te roubar Vocês viram? Só na base do contra-ataque Vamos ver quem é o próximo Infelizmente é o Raiden, ele é um personagem que pouca gente pega Então não dá para treinar muito contra-ataque nele Só uma observação, os caras que jogam Mortal Kombat 9, jogaram 9, jogaram 10 Os caras da Evo, os caras treinam dessa forma, eles treinam contra-ataque em cada personagem Eles treinam para descobrir os frames Olha lá, já sai meio que naturalmente O Raiden é um personagem que é fácil Abaixar e escapar disso E essa é uma das melhores formas de você conhecer o frame do jogo Os frames do jogo Distância O seu limite de velocidade Por exemplo, ali eu vi que não ia dar tempo de eu fazer isso para frente Porque eu estava fazendo outra coisa Então o que eu fiz? Eu corri e dei um chutinho Pelo menos para arrancar algum sangue Por exemplo, eu sei que isso aqui não tem defesa muitas vezes Vou tentar fazer Não sei se no Raiden tem Olha lá, o reverso E vai indo Se você vê que você está precisando melhorar o contra-ataque de alguém Simples Coloca o sangue para carregar sempre E afasta E vai afastando Até carregar Aí vai treinando É dessa forma que eu faço para treinar contra-ataque Eu vou continuar aqui Vou deixar o vídeo Para eu fazer os contra-ataques Para vocês terem uma noção Mas a explicação é mais ou menos isso Se quiser continuar vendo o vídeo pode ver Mas agora eu vou fazer mais os contra-ataques mesmo Para vocês terem uma noção como é que é Eu queria fazer contra ninja Já matei a maioria Olha, por que eu dei a rasteira? Porque eu vi que estava no final da tela Entendeu? Isso daí você acaba conhecendo a tela Esse é o método que eu uso para treinar contra-ataque Muita gente acha que só porque está no teclado Vai conseguir fazer contra-ataque É fácil fazer contra-ataque durante a luta Apesar da máquina não ser uma pessoa Ela ter suas repetições Ela também tem suas variáveis Ela é imprevisível muitas vezes Olha lá, por exemplo Isso daí que eu fiz é sem defesa Muitas vezes eu uso Estou meio bugando aqui Aqui eu estou usando o meu K-Box Ele está falhando Mas dá para jogar Dá para treinar Ele está até com um negócio enrolado Ali o fio dele Que está com mau contato Essa versão aqui é PSX Obviamente Deu para ver Vamos ver a chiva Eu nunca treino contra-ataque na chiva Porque pouca gente pega a chiva Eu treino mais em Kunglau Cabal Porque aí você acaba pegando um tempo O tempo certo das coisas Eu costumo jogar no console Eu soltei antes a defesa Isso aqui é difícil Dar contra-ataque Mas dá A chiva é um personagem Muito difícil de contra-atacar Seja pelo tamanho dela Os frames dela Para contra-ataque Não é muito bom Parece bom, mas não é Está vendo Jogar só no contra-ataque Contra um personagem Que é difícil entrar contra-ataque É o que acontece Eita, bugou Que louco Olha lá Estou tentando contra-atacar alguma coisa Mas é difícil A chiva é terrível Para jogar no contra-ataque Está vendo Que bug louco Dá para contra-ataque A contra-ataque é muito complicado Ganhei na repetição Mas isso por quê? Porque eu treinei a ombrada Vamos lá Ui Deixa eu praticar o menu Aí toma Agora eu contratar aqui Você vai pegando Não só o tempo Mas a distância Mas a distância das coisas O frame O que dá para Por exemplo A máquina Ela sempre vai dar um ataque Que tem um frame A frente do seu Então você fazendo isso Vai acabar ajudando bastante Ui Acabar perdendo para a chiva Chiva é difícil É difícil jogar no contra-ataque Vocês viram? Por isso que eu tenho muita dificuldade Contra a chiva Porque os ataques dela Como ela é grande Entra primeiro que o seu É fácil encaixar o ataque Mas contra-ataque não Queria mostrar um ninja Deixa eu ver quem que é aqui Mulher também é difícil contra-atacar Mas mulher não é muito forte Então o contra-ataque nela Não é muito necessário É um jogo mais básico Que pode dificultar Aê o ninja Tudo é defesa no reflexo Aí vocês vão vendo Vocês tiram por aí Acho que eu não estou jogando para matar Estou jogando para treinar É diferente Reverso a hora que dá Não precisa ficar dando reverso igual bobo toda hora Agora ele vai vir para cima Ele afastou Vocês viram como é que funciona Mais ou menos assim Não tem muito segredo Sem pular Sem pular Em algum momento A máquina parece invencível Ui Errei O jogo é normal Estou nem me esforçando Só no contra-ataque Só com a defesa boa Dá para ganhar também Eu acho que nem sempre Você vai estar preparado O contra-ataque Ele também é preparação Ele é reflexo e preparação Você tem que estar preparado Para aquela ocasião Por exemplo Ali o que eu fiz Eu vi que ele teleportou E caiu em cima de mim Só que eu vi que não ia dar tempo De ele chegar perto de mim Então o que eu fiz Eu andei E defendi para dar um bravo Tem mais um aí Esse aqui vai Tentar pelo menos Aqui não falei A máquina sempre vai usar o frame A favor dela Que eu usei agora no chutinho Estava com um frame A mais que o cara No meu chutinho Olha o que ele estava fazendo Ih, vou perder Ah, ganhei Bom, é isso galera O vídeo ficou muito grande O principal eu falei lá no começo Espero que ajude vocês aí Entendeu? Me alonguei demais E é isso É um exercício De treinamento de reflexo Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau